Hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores personalizações que os meus inscritos fizeram. E assim, gente, tem cada personalização mais linda que a outra. Tem muita ideia de personalização aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar de pelo menos uma. Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui. Eu sou a Canogueira e essa semana, gente, tá rolando dois vídeos por dia. A uma da tarde e o outro às oito da noite. Então já ativa o sininho de notificação pra você não perder essa semana de personalização em dobro. Que tá maravilhosa. Infelizmente, essa semana tá chegando ao fim. Mas às oito da noite hoje teremos a nossa personalização de Natal. Então não esquece de passar aqui às oito da noite, tá bem? Então tá bem. E a gente tá a hashtag Romanos250K da Kaká, então te inscreve aqui pra não perder nada, beleza? Ah, inclusive, tem vídeo todos os dias nesse mês de dezembro. Ou seja, sábado e domingo vai ter vídeo. Não esquece de passar aqui para conferir, fechou? A primeira personalização é da Isabela e é muito, muito fofo. Eu quis começar com ela porque ela tem um LG e eu vejo muita, muita gente pedindo aqui pra mim nos comentários Kaká, faz uma personalização no LG. E essa personalização dela foi feita no LG. E eu vou colocar pra vocês aí o tema que ela usou, que é do próprio aplicativo de temas da LG, que é esse daqui, ó. O Flower Garden. E eu amei a combinação que ela fez, porque ela fez personalização de cores, olha. Ela colocou as pastas rosa, laranja e tudo mais. E deixou o fundo de mármore, que eu amo muito. E os widgets, tipo, super rosinha, super bonitinho. A única coisa que eu mudaria, assim, na personalização dela é que eu colocaria algum tipo de elemento de widget aqui dentro, sabe? Pra ficar mais incrementado. Mas você sabe que eu gosto de um negócio encarregado mesmo. Cheio de poluição visual. Mas eu amei muito. A página de desbloqueio dela é essa, que eu achei super fofa também. E ela arrasou muito, né, gente? Eu, pelo menos, amei a personalização dela. Essa personalização aqui é da Sofia. Ela me mandou lá no Discord. Eu achei muito fofo, porque seria claramente a minha personalização, né, gente? Eu achei, assim, extremamente parecida com as minhas personalizações. Eu me senti, assim, orgulhosa, sabe? E ela mandou pra mim todas as imagens que ela usou. Olha aqui a segunda tela dela, que linda, maravilhosa. Olha que lindo. Nossa, eu simplesmente amei muito. Ela mandou todas as imagens. Mas eu vou deixar tudo disponível aqui num grupo lá do Telegram também. E no Pinterest, pra quem não tem Telegram, beleza? Se eu esquecer de colocar os links, gente, me manda mensagem lá no Insta, por favor. E também comenta aqui. Fala, Caca, cadê os links? Porque às vezes eu esqueço, gente. Tá corrido demais. Esse widget aqui, ela usou do próprio pacote base do KWGT. Então foi super simples. E aqui ela usou o padrão de iOS 14. Se você não sabe o que fazer, eu vou deixar aqui no card. E, sinceramente, gente, é a minha personalização, né? Tipo, muito parecida com a minha personalização. A personalização que eu tô usando ainda é a personalização de... De o Linda Fenton. Olha que linda. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card. Claramente, é um padrão que eu uso muito, né? Então, eu amei muito. Você arrasou, Sophie. Amei muito. Gente, o Victor. Ele é maravilhoso. Ele me indica várias coisas de personalização. Ele que me ensinou a fazer o padrão iOS 14, eu simplesmente amo. E ele fez essa personalização aqui com a pegada vermelha. Olha, eu achei muito legal porque ele não, tipo, escrachou o vermelho. Ele colocou detalhes vermelhos, o que fez total diferença. Ele desfocou o wallpaper do fundo, que eu achei uma dica muito legal. Porque, às vezes, o wallpaper tá muito colorido, alguma coisa assim. Você desfoca ele e faz ele ficar menos agressivo, sabe? Menos poluído. Então, eu gostei muito dessa dica que eu vou usar. E o Victor ainda mandou dois aplicativos muito legais pra gente baixar. Que é esse aqui, do iOS 14. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Que você consegue fazer, tipo, exatamente como é no iOS 14. Eu tirei o áudio dele explicando. Mas é, tipo, igualzinho. Provavelmente eu vou usar nas próximas personalizações que eu estou, o quê? Apaixonada. E ele dedicou esse aplicativo aqui, ó. Que é o Widget Smith. Que é como se fosse uma cópia, digamos assim. O widget que tem por iOS. Do aplicativo de widget. Então, tem muita coisa linda aqui. Eu, tipo, simplesmente amei. E provavelmente eu vou usar muito nas próximas personalizações. Mas o Victor já mostrou isso pra vocês agora. Eu trouxe essa personalização aqui. Que é da Cami. Da Camila Balbo. E eu trouxe ela principalmente. Porque a Cami tem um canal no YouTube aqui também. Que ela dá várias dicas de celular. Várias dicas de personalização. Vou deixar o canal dela aqui na descrição. Porque ela dá muitas dicas legais. E ela fez a personalização linda. Muito simples. Muito fácil. E que deixa o celular com a cara totalmente nova. Totalmente bonito, assim. Essa personalização aqui foi do Gibi. E eu simplesmente fiquei, assim, apaixonada. Porque é a personalização da Hermione. Se você não me conhece, eu sou muito fã de Harry Potter. Olha aqui. A Hermione. O bonequinho da Hermione chegou com defeito. Eu tive que devolver pra eles me devolverem outro novo, né? Então é isso, sabe? Eu sou muito, muito fã de Harry Potter. Aqui tá uma coleção de livros que eu tenho mais barata. Que eu deixo aqui exposta. Pra aparecer nos vídeos. Porque eu simplesmente amo Harry Potter. E ele mandou pra gente três ideias de rom. Então ele mandou essa aqui com as pastas aqui em cima. Tá vendo? Com as pastas assim. E um central aqui. Eu acredito que ele tem um Motorola. Se você estiver assistindo esse vídeo, confirma aqui nos comentários pra gente. E ele botou aqui um widget do KWGT base. Ou seja, é um pack base que deixa totalmente bonito. Totalmente diferente. Com uma pegada, assim, muito mais interessante. Ele mandou essa outra aqui. Que é, tipo assim... Que é dois aplicativos aqui. Dois daqui. Dois daqui. Dois de cada lado. E uma barra de busca aqui no meio. Uma coisa que eu faria era colocar outra coisa. A barra de busca. Porque ela ficou meio perdida ali. Tipo, meio camuflada. Mas eu achei muito legal. E a terceira ideia que ele mandou foi essa. Que são quatro aplicativos aqui em cima. Fazendo como se fosse uma pirâmide. E aqui embaixo dois. Eu amei muito. Porque ele mandou tantas ideias legais. A minha favorita, com certeza, foi essa aqui. Que vocês estão acostumados. Eu faço mais ou menos assim. Minha pegada é assim. Então eu gostei mais dessa. Mas todos os outros estilos é bem legal também. Então você arrasou, mano. Adorei. Essa personalização linda. Foi a Lelê que mandou. A Letícia. E simplesmente eu gostei muito. Principalmente porque ela usou a minha dica. Lembra que eu fiz uma personalização inteira. Eu organizei meu celular inteiro. Com esse widget aqui e tudo mais. Vou deixar aqui no card. Caso você não tenha visto. E eu gostei muito da organização que ela fez dos ícones. Eu acho que ela tem um Xiaomi. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, Letícia. Confirma pra gente. Mas eu acho que ela tem um Xiaomi. Uma coisa que eu mudaria na personalização da Letícia. É esse relógio aqui, ó. Porque ela deixou muita cor. Colocou umas cores aqui em cima. Cor aqui embaixo. Eu achei que ficou meio poluído. Mas eu gostei muito. Porque eu era orgulhosa dela ter seguido a minha dica. Então é isso, gente. Gostaram da personalização da Lele? A nossa sétima personalização é da Gabi. E ela fez essa personalização azul. Que eu adorei. Principalmente porque vocês sabem que eu sou assim. Meio fissurada por essa corzinha azul. Essa é a tela de bloqueio dela. Frozen total. E eu adorei. Que tipo, ela usou pouquíssimos elementos. E ficou muito diferente. Então o maior intuito desse vídeo. É mostrar pra vocês. Que não precisa gastar 30 mil horas. Fazendo uma personalização. Pra você deixar o celular bonito, sabe? Com poucos detalhes. Você deixa ele totalmente renovado. Totalmente bonito. Essa personalização aqui é do Nicolas. Quando eu vi essa tela de bloqueio aqui. Eu já me apaixonei. E o que eu achei mais incrível. Nem foi isso. Foi que ele juntou duas paixões dele. Que tipo assim. Não tem nada a ver. Tipo, Harry Potter é uma coisa. E Stranger Things é outra. Completamente diferente. E ele juntou duas paixões dele. No mesmo celular. No mesmo tema. Na mesma personalização. Então você pode fazer isso. Você não precisa se prender totalmente a um tema só, gente. Vocês são livres. Pra deixar a sua criatividade voar. O mais legal de você personalizar. É deixar a sua criatividade livre. Então não se prendam. De verdade. Às vezes eu faço um tema aqui. Sei lá. É tema de Julian DeFantons. Mas você pode fazer. Da forma que você bem entender. Entende? O meu maior intuito aqui é despertar em vocês a criatividade. Mas o resto é com vocês. Essa personalização é da Mila Nascimento. E eu estou apaixonada por ela. Ela fez essa personalização na Samsung. E o grande charme dessa personalização é os ícones. Os ícones são extremamente bonitos. Os widgets, claro, agregam. Mas o que realmente é bonito é os ícones. E é o ícone da Samsung. Então infelizmente nós que tem Xiaomi, Motorola, LZ. Não vamos conseguir fazer. Porque a gente não tem esse tema no nosso celular. Mas a gente pode buscar temas que tem essa pegada aqui. E busca esse mesmo objetivo. Eu gostei muitíssimo. A única coisa que eu mudaria aqui. Que vocês sabem provavelmente o que é. É dar uma arredondada aqui nesses widgets. Porque eu tenho um pouco de toque. Sabe? Porque os ícones estão redondos. E os widgets estão quadrados. Então o meu toque não ia deixar eu deixar assim quadradinho. Mas está lindíssimo. Principalmente porque ela teve um cuidado muito grande de seguir a paleta de cores. Esse aqui é o bloqueio de tela. Achei super lindo. A Bibi simplesmente conquistou o meu coração. Com essa personalização maravilhosa. De Supernatural no Natal, gente. Olha que coisa mais fofa. E a tela inicial dela ficou assim, ó. Ela agrupou todos os ícones dela aqui nessas pastas. E colocou um wallpaper super carregado aqui no fundo. Então eu gostei muito. É isso que eu tenho sabido dizer sobre a personalização dela. Ela me conquistou o coração com o Dinho Winchester de gorro de Papai Noel. É simples assim. A Ana Vitória fez o quê? Personalização de verão. Então eu trouxe também pra mostrar pra vocês. Porque foi um dos temas da nossa semana de personalização. Vou deixar aqui no card caso vocês queiram ver. E ela simplesmente seguiu o padrão aqui. E ela simplesmente seguiu o padrão do verão. Que eu achei muito legal. Principalmente porque as pastas delas ficaram da cor da barra de busca. Se você sabe como dar a cor das pastinhas. Me manda um DM lá no Insta. Me conta. Eu quero muito trocar a cor das minhas pastinhas no Xiaomi. E como eu disse pra vocês. Eu tô aprendendo a personalizar junto com vocês. Então eu quero dicas. Muitas dicas. Beleza? Eu peguei a personalização Belô pelo simples motivo. Que ela simplesmente fez as próprias regras da personalização dela. Ela pegou. Fez o próprio wallpaper. Porque você pode perceber que ela está aqui ó. Inclusive tem uma foto dela. Eu acho que é ela tá. Aqui na CCXP de 2019. Com aquela moça de Once All Time. Não sei como que fala. Esqueci o nome da série. Ela tem aqui com a Regina. Que é a moça que faz a rainha amar. E ela colocou tudo que ela mais gosta aqui. Então tem tipo a Frozen. O Thor. Tem a Malévola. A Mônica. Então ela realmente criou o próprio wallpaper dela. E vocês podem fazer isso também. E a personalização dela segue a mesma linha do wallpaper. Colocando as coisas que ela mais ama. Eu achei muito legal essa ideia. E a gente pode perceber que ela teve um cuidado com as cores também. Então aqui é amarelo. Aqui tem uma pegadinha mais branca. Vermelho. Verde. Enfim. Ela teve esse cuidado com as cores. O que eu achei muito legal. Então ela seguiu um padrão de cor. Junto com o padrão do coração dela. Gostei demais. Sério. A Amandinha Lobo ficou. Ela criou essa personalização mais dark. Eu trouxe pra vocês aí. Meninos principalmente. Que vivem reclamando pra mim. Que não tragam personalização assim. Então essa personalização dela. Eu achei sensacional. Lindíssima. Tem uma pegada mais dark gente. Mas ela segue um padrão de cor. Sabe? Muito, muito bonita. E principalmente é meio neon assim. Então conquistou meu coração. Vocês sabem disso. Eu amo muito. Já personalização da Olivia. Eu não preciso nem dizer pra vocês. O que eu realmente gostei. Que realmente me chamou atenção, né? Vocês já batem o olho e vê. Crandy Colors. Primeiro ponto. Segundo ponto. Segue exatamente o padrão de personalização que eu gosto. Que é ícones misturados com widgets. E bem assim. Bastante coisa. Sem espaço nenhum na tela. Dando pra aproveitar tudo. Então gostei muito. Ela fez essa tela. Essa tela aqui que eu achei assim. A mais fofa do mundo. Porque ela personalizou os ícones também. Então ela teve um cuidado muito grande com a identidade visual. E assim. Demora muito, gente. Demora muito pra personalizar os ícones. Então eu valorizo quem faz a personalização de ícone. Essa aqui é a última tela. Que eu achei muito legal. A forma que ela encaixou as pastas. Então eu adorei demais. Olha aí. Tipo. É uma ideia nova. Que eu achei legal. Vocês gostaram também? Ou vocês acharam que não? Que tipo. Ah. Essa personalização tá muito moderna. E a tela de bloqueio dela é assim. Então, gente. E assim. A Olivia. Ela fez o tipo de personalização que eu faço. Que eu amo. Que eu gosto. E ela tem Xiaomi. Vocês perceberam, né? Ela tem um Xiaomi. Então eu simplesmente amei. Tá ligado? Eu provavelmente vou copiar a personalização dela. Que eu amei. Simples assim. Estamos aqui com a personalização do Pedro. E ele já tá em clima de ano novo. Tô muito feliz. Porque eu já vou pegar alguns itens desse aí. Pra minha personalização de ano novo. Que eu adorei. Ele fez a personalização de ano novo. E eu fiquei assim. Apaixonada. Ele tem esse tema bem branquinho. Bonito demais. Com widgets remetentes ao ano novo. Que deu super certo. Com o calendário de janeiro de 2021. Eu adorei. A minha personalização vai seguir o mesmo caminho aí. Mais ou menos. A minha personalização de ano novo. Vai sair, tá bom? Vai ter personalização de ano novo. E o mais legal. É que ele teve o cuidado de personalizar cada item. Com esses ícones. Todos os ícones são personalizados, gente. Olha que cuidado que ele teve. E ele me mandou cada imagem. De cada ícone. Que ele colocou. Então eu vou disponibilizar tudo pra vocês também. All papers e tudo mais. Você arrasou, Pedro? Sinceramente. Foi muito, muito linda a sua pessoa. Terceiro. Eu trouxe pra vocês uma personalização masculina. Que eu achei muito linda. Principalmente all paper. Adorei all paper. E Naruto, né? Anime. Então se você gosta desse estilo. Você vai gostar dessa personalização. E ele seguiu uma linha muito simples. Muito minimalista, da minha opinião. E que deu muito certo. Ele usou aqui uma barra de widget do Google mesmo. As imagens, né? Do anime que ele usou. E usou esse aplicativo aqui. Que ele é super simples de usar. Tipo, muito rápido. Só você colocar a imagem lá. Que ele já configura certinho. Você não precisa ficar configurando. E tal. E tal. E vocês que gostam de anime. Tem certeza que vocês vão gostar da personalização dele. Amei muito a personalização da Daiane. Porque é muito fofa. Vocês sabem que eu amo esses all papers fofos. Essa personalização mais fofa. Olha que gracinha. Ela usou um widget aqui do Pineapple. E também do One 4K. Que eu indiquei nos últimos vídeos aí. Eles são maravilhosos. E eu amei muito. Ainda colocou aqui uma barrinha de busca. Bem singela. Mas muito fofa também. Eu gostei demais. E ela arrasou, na minha humilde opinião. Ela tem um Samsung. E ela usou esse tema aqui. Que eu achei muito legal também. Uma personalização de Umbrella Academy. Pra você que gosta de Umbrella Academy. Muita gente me pede aqui nos comentários. Mas eu nunca assisti. Mas eu gostei. Porque ele usou aquele aplicativo mais simples. Que é o Foto. Simple Foto. Que é muito simples de mexer. Muito rápido. Então dá super certo. Essa personalização da Vicky. Eu trouxe três personalizações dela. Que ela me mandou lá no Instagram. Pra me mostrar pra vocês a evolução de personalização que ela teve. Então a gente pode perceber aqui. Que ela não tava ligando muito pra simetria e tudo mais. Tava muito assim. Ó, aqui a gente já percebe um cuidado muito maior dela. Com organização. Com cores. Com os widgets. Então ela teve uma evolução muito grande. Desse pra esse. E depois desse daqui. A gente teve essa evolução, gente. Que eu achei assim. Hashtag orgulho, sabe? Eu espero muito. Que daqui a pouco ela me mande outra personalização. Que eu acho mais incrível ainda. Porque a gente percebe que ela tá evoluindo. E fazendo personalizações lindas. Cada dia a mais, entende? Então é isso que eu trouxe pra mostrar pra vocês a personalização dela. Porque tipo, eu amei. A nossa vigésima personalização é da minha amiga Celie. Que eu achei tipo, linda. Maravilhosa. A Celie é um orgulho para mim. Ela evoluiu muito também na personalização dela. Eu estou apaixonada. A única coisa que eu faria. Provavelmente vocês sabem. É deixar maior esses widgets. Com certeza. Eu gosto de negócio grande. E ela mandou todos os widgets. Soundpapers e tudo mais pra gente usar. E pra fechar com a personalização de Natal. No ritmo natalino. Eu trouxe a personalização da minha amiga Bru. Que fez a personalização de Natal. Inspirada em Supernatural. Que eu amei muito. E olha que gracinha que ficou. Ela usou widgets. Muitos widgets. Muitas pastas. Fez uma personalização assim. Linda, linda, linda mesmo. É claramente a personalização que eu usaria com certeza. E ela mandou todos os widgets. Todos os nowpapers e tudo mais. Então você arrasou muito, amiga. Um beijo enorme pra você. E um beijo enorme pra todos vocês que participaram desse vídeo. Que vocês mandaram. Teve muita coisa. Infelizmente eu não consegui ver todas. Eu vi só as primeiras. Porque tinha muita, muita coisa. Então muito, muito obrigada. De verdade, gente. Um beijo enorme pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Me comenta aqui qual foi a sua personalização que você mais gostou. Coloca aqui pra mim. A minha favorita foi hashtag e o número, tá bem? Então é isso, gente. Um big beijo pra vocês. Até agorinha. E fui! Tchau, tchau, tchau.